Na Ponto All Games você encontra cartões da PSN, Xbox Live e Nintendo eShop, além de vários outros produtos bacanas. Utilize aí o cupom de desconto do canal Guilherme Oz para ter 5% de descontão na sua compra. O link está na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Pokémon Ultramon. Um jogo aí muito bonito, exclusivo do Nintendo 3DS e hoje estamos aqui com mais um Undertrade, porque o nosso último Undertrade de Power Rangers foi um sucesso. Porque você deixou seu like, a série continua. Se você quer ver mais um Undertrade no canal, deixa o seu joinha, dá o seu gostei, dá o seu like que ajuda demais, beleza? Vamos então, o tema de hoje. Ele é um tema bem bacana, aí vocês podem ver pelo título, o tema de hoje é Cavaleiros do Zodíaco, mas não é com os principais cavaleiros que vocês estão acostumados. Eu tive que pegar os Pokémons que eu tinha que melhor se enquadravam nos signos, né? Para poder montar um grupo. Mas vocês vão ver que está bem bacaninha. Tem um ou outro que está meio forçado, mas o legal do Undertrade não é só o tema, né? É justamente ver o que a gente vai pegar, né? Tipo aquele Kinder Ovo que você abre todos os dias. É isso que eu sinto quando eu faço o Undertrade, né? Quando a gente mostra aqui, ó. Tem uma missão global acontecendo, mas eu não quero. Tá, vamos botar o Trade aqui. E temos aqui os Cavaleiros, então. Nós temos aqui o Finion representando a Frodite de Peixes. Temos o Crabrawler representando o Máscara da Morte de Câncer. Temos aqui a Ekans representando a China de Cobra. Temos o Psyduck representando o Yoga de Cisnei. Temos o Salandit representando o Misty de Lagarto. E temos o Spinda representando aquele Cavaleiro de Bronze lá da primeira temporada, o Gek de Urso, beleza? Então vamos começar trocando aqui o signo de Peixes, né? Afrodite. E vamos ver o que vai vir aí. Esse Pokémon bonitinho, esse Finion aí sensual. Vem, vem. Pra minha nave espacial. Sou um palhaço sensual. Vamos lá. Senseia, me dê sorte, cara. Eu acho que a gente ganha um Gratini. Imagina, né? No mesmo vídeo ganha um Gratini, um Gabite, um Beigon. Nossa, aí ferrou, né, cara? Aí ferrou. E começa a chover Pokémon Dragão. Ó, do Japão, Tóquio. Bom dia, inacreditável. Vamos lá, então. Vai, Finion. Vem Gratini. Vem, monstro. Vem, Pokémon bom. Vem, Pokémon bom. Vem, Pokémon bom. Vem, Pokémon bom. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Não, eu já tenho o Doomspurs. Ah, meu, cheio de vomita esse jogo aí, cara. Pokémon meio porcaria aí, não gostei, não. Doomicel. Caraca, que nome estranho. Doomspurs, Doomicel. É, não gostei, não. Primeiro Pokémon aí não foi muito legal, não, né? Muito legal, não. Mandei um Cabelo de Ouro, ganhei uma porcaria. Vamos mandar agora mais um Cabelo de Ouro. Vamos mandar o Crabrawler, Máscara da Morte e de Cancer. Que o símbolo é um Caranguejo. Eu acho que é um Caranguejo, né? Não sei qual é a diferença entre Caranguejo e Seri, mas eu vou testar que é Caranguejo. Vamos trocar o Crabrawler e vamos ver o que que nos darão em troca. Level 16 aí, fêmea, né? Com essas burradinhas. Ele evolui pra um Pokémon lutador e gelo. Isso eu lembro de cabeça aí, amiguinhos. Mas eu não quero usar porque eu tenho o Stronda. Stronda tá bem melhor, assim. Eu acho que assim, eu, assim, sinceramente, acho que tá bem melhor. E vamos ver o que que vai vir. Mas será que vai pegar a casa? Será que vai cair no carro? Girando e rodando. Aion. Da Alemanha. North Rim, Westphalia. Nossa. Que cabulosa essa cidade da Alemanha, né? Vai, Crabrawler. Vai, Máscara da Morte. Isso concede uma coisa boa. Vem 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 coisa boa. Choco ruim, o Surskid. Mas eu acho que eu ainda não tenho. Então não é tão ruim. Vamos ver. Se eu não tiver, não é tão ruim. Mas foi meio porcaria, né? Caraca, o maluco ganhou em chinês. Isso aí não é japonês, não. Isso aí é chinês. Aí é osso, né, cara? Aí é osso. Surskid adicionado a Pokédex. Surskid, número 172. Registrado. Ok, evolução Mascarina. Ele é 173, né? Surskid, o Pokémon que surfa na água. Tipo inseto e água. Ele vive em poças e, como é que eu posso dizer? Poças e lagos que tem muitas formas de vida plantas, né? Tem muitos manguezais. Ele constantemente luta com a Dillpider, cujo habitat e dieta são similares. É, são competidores, né? No espaço ali do bioma. Ok. Bom, pelo menos eu não tinha, né? Bom, vamos trocar agora Ekans que representa a China de Cobra. Eu não queria receber uma Ekans, né, cara? Isso aí realmente eu não posso exigir muita coisa boa, não. Eu vou mandar uma Ekans level 10, né, mano? Também no outro vídeo eu ganhei um monte. Então fiquem um pouco com as cobras aí que eu tenho. Eu não quero mais pepino, nem do grosso, nem do fino. Mas o que é isso? Eu não quero mais bebino. É o Tivonder, né? Fecha os olhos e... Então vamos ver se essa bazar de prata vai nos dar algo bom. Kevin, da França. Não tem nem a cidade. Vamos ver. Kevin, nos manda uma coisa boa. Vai Ekans! Ekans! Vai, monstro! Vem Pokémon bom! Vem Pokémon bom! Vem Pokémon bom! Vem Pokémon bom! Jogo ruim eu já tenho esse. Sim, eu sei. É um Cackleon. Mas eu peguei ele fora de vídeo pra fazer esse episódio aqui. Inclusive eu podia ter pego... Tem um... Tem um Cavaleiro de Camaleão, né? Eu esqueci de usar. Ó, o Lindon! Ah, ele é muito lindo, é o Lindon. Mas eu já tenho o Cackleon. Não foi um Pokémon ruim. Mas como eu já tinha, não me serviu muito, né? Vamos ver até o Lindon. Lindon level 24. Ó, com raio psíquico. Veio de Echidna. Beleza. Vamos trocar agora o Yoga de Cisney, o meu Psyduck. Psyduck. Psy-ai-ai. Psy. Exatamente. Psyduck. Psy. Psy. Psyter. Exatamente. Psyter. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Peca o Psyduck, chuta e sai. Não, coitado. Por que chuta o Psyduck? Psy-duck. Psy-ai-ai. Temos aí Aldrin, da República Dominicana. Santiago, legal, cara. Puts, vamos ver se o pessoal da República Dominicana me dá algo bom. República Dominicana. Vai, Psyduck. Psyduck. Psy-ai-ai. Psyduck, me dá um Pokémon bom. Ó, interessante, cara. Eu acho que eu já tenho um Monkey, mas que é um Pokémon inusitado, é. Essa Pokébola aí estranha. Monkey. Monkey. É, eu já tenho mesmo, né? Não foi tão ruim, os Pokémon dessa vez não estão tão lixo. Pelo menos tive um Serskit por enquanto. Ninguém me mandou Magikarp. Vamos mandar Salandit. Salandit, sim, eu sei que eu estou repassando da Espanha, mas é a Misty de Lagarto e você vai pro Beleléu. Vai, Misty de Lagarto. Salandit. O interessante desse Pokémon é que ele só evolui se ele for fêmea. Então, basicamente, um Salandit macho é, entre aspas, inútil. Porque pra virar o Salatze, é só se for fêmea. É um Pokémon extremamente rápido, tipo fogo e veneno. E eu usei na minha última série lá de Pokémon de sangue. Ó, o Japão, do Japão, Aichi. Ah, eu não vou te perdoar. Aichiwa. Vamos lá, vamos mandar Misty de Lagarto. Consiga um Pokémon legalzinho pra nós. Uma sopa pra nós. Uma sopa, uma sopa pra nós. Pokémon bom, Pokémon bom, Pokémon bom, Pokémon bom. Ih, caraca, o Mimikyu. Nossa, valeu. Caraca. Foi ótimo. Mimikyu. Esse é Shine? Não tenho certeza, deixa eu ver. Mimikyu adicionado a Pokédex. Acho que não, né? Mimikyu, número 315, registrado. Vamos ver. Mimikyu. O Pokémon disfarce. É Shine. Se tem estrela... Caraca. Mimikyu. Pokémon disfarce. Forma disfarçada. Tipo fada e fantasma. Uma rajada de vento revelou que está embaixo da capa desse Pokémon para um treinador que passava. Que foi pra casa e morreu dolorosamente aquela noite. Que horror! Caraca, velho. Mimikyu, Shine, mano. Nossa, velho. Sério? Não. É isso, cara. E ele tem Poké Runs, eu acho que também, né? Level 1. Não, mas tá ótimo, cara. Pá. Isso aqui valeu o episódio. Excelente. E por último, o Gek de Urso. Meu Spinda. Eles trocaram o Spinda. Caraca, mas Mimikyu ou Shine, velho. É outro nível, né, cara? É outro nível. Pelo menos eu acho que é Shine. Se não for, eu tô feliz igual porque o Mimikyu e o Mimikyu é um Pokémon top demais. E é muito forte por ser fantasma e fada, né, cara? É difícil achar fraquezas nele. Cabuloso esse Pokémon. Eu nem lembro se ele tem fraqueza. Inclusive, se eu não me engano, tem uma Trial que eu enfrento o Mimikyu. Mimikyu totem ainda. Se não mudou, vai ser cabuloso. Mas relaxa, a gente tem bastante tempo pra melhorar os Pokémons até essa Trial aí. Trial! Vai, Spinda, me consegue algo bom também, cara. Obrigado, Terrific. Japão, Shiba. Shiba, Toshiba. Subaru. É. Sushi, sashimi. Subaru, Toshiba. Exatamente. Vai, vem, Pokémon bom. Vem, Pokémon bom. Vem, Pokémon bom. Vem, Pokémon bom. Caraca. Minha mandou um Poplio. Olha, tipo, eu já tenho, mas que é top. Esse pessoal do Japão tá ficando ninja, hein, cara? É, japonês aí, mas é bom, né? É isso aí mesmo. Bom, cara. Bah! Videozinho de hoje rendeu, cara. Olha isso aí. Não, não. Olha isso. Muito bom, cara. Ah, Mimikyu, velho. Ah, cara, que delícia esse Mimikyu. Mimikyu. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Wonder Trade. Esse foi excelente. Deixa o seu like aí. E, se der tudo certo, bater nos dois mil gostes, nos vemos no próximo Wonder Trade. Eu sou o Guilherme Ross, eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui. 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 Fui.